Mamãe Chorei tanta lágrima sobre as lindas rosas que cobriam o teu caixão Rosas que queimaram-me no amor de charro Parecendo sentir por ti o mesmo que o meu coração Mamãe Porque foste embora sem dizer Deus E agora me guardas lá longe nos céus Porque me apareces em raios de luz Mamãe Lá na aldeia lembro quando toca o sino Me levavas ao colo ainda pequenino E entravas na igreja para louvar Jesus Mamãe Deus é dono do mundo Seu amor é profundo Tua fé te salvo Mamãe Se me estás a ouvir Só te quero pedir Salve a quem te amou Salve a quem te amou Salve a quem te amou Legenda Adriana Zanotto